Uma aprovação da Anvisa que amplia a possibilidade de proteger crianças mais novas contra a covid-19. Uma aprovação que melhora as perspectivas de reduzir os riscos de uma doença que mata em média dois brasileiros com menos de cinco anos por dia. Uma aprovação que ainda assim tem suas limitações e chega no meio de uma campanha de imunização infantil estagnada. Eu sou a Letícia Arco Verde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Lini Peregrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar e com a por aí. Quinta-feira, 14 de julho de 2022. Dia seguinte à autorização da Anvisa para que a Coronavac seja usada em crianças de três a cinco anos. Os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária votaram de forma unânime a favor do uso emergencial da vacina nesse público. Essa medida é o primeiro passo para ampliar os grupos etários que vão poder se imunizar contra a covid no Brasil e chegar até os mais novos. Até agora, só crianças e adolescentes dos cinco aos 17 anos estão incluídas no Plano Nacional de Imunização, além dos adultos. O Instituto Butantan, que é o responsável por importar e produzir a Coronavac no Brasil, tinha pedido a liberação do imunizante em crianças a partir dos três anos já em janeiro. Naquela época, os técnicos da Anvisa analisaram a demanda, mas consideraram os dados disponíveis insuficientes para essa faixa etária. Agora, os técnicos e diretores da agência consideraram os dados satisfatórios. Guiada novamente pela ciência, pela totalidade das evidências e considerando o cenário da circulação viral e pandêmica atual, voto por autorizar o uso emergencial da vacina Coronavac para fins de vacinação de crianças com três anos ou mais. Você ouviu aí a Meiruzi Souza Freitas, diretora da Anvisa, na reunião realizada na quarta-feira para analisar a ampliação do público-alvo da Coronavac. Todos os outros diretores da agência concordaram com ela e votaram a favor da autorização. A análise da área técnica da Anvisa levou em conta dados de pesquisas feitas no Chile, onde a vacina já é aplicada na cidade, resultados de levantamentos dados feitos no Brasil, pareceres de sociedades médicas e estudos científicos publicados. Esses dados todos indicam que o imunizante é seguro e eficaz para o público infantil. A vacina a ser aplicada nas crianças mais novas é a mesma que já é usada nos públicos mais velhos, duas doses com intervalo de 28 dias. A Anvisa não fez nenhuma restrição para crianças que tenham imunossupressão, ou seja, pessoas com baixa imunidade por questões como ter câncer ou ter feito transplante, que são condições que afetam o sistema imune. Na autorização da Coronavac para quem tem de 6 a 17 anos, esse grupo foi excluído, porque, segundo a Anvisa, a vacina pediátrica da Pfizer, que pode ser aplicada também em quem tem a partir de 5 anos, traz resultados de eficácia melhores para esse público. Mas como no Brasil a Pfizer ainda não pode ser usada nos mais novos, com 13 e 4 anos, a agência entendeu que vale a pena vacinar os imunossuprimidos dessa idade com a Coronavac. Pais e responsáveis vinham cobrando das autoridades maior rapidez na aprovação do imunizante para os mais novos. A pergunta agora é quando a vacina pode chegar, de fato, no braço das crianças. Bom, o Ministério da Saúde não deu estimativa para isso. O ministro Marcelo Queiroga disse ao portal G1 que a Câmara Técnica de Acessoramento e Imunização da Covid-19 deve avaliar a decisão da Anvisa até segunda-feira e aí determinar a inclusão das crianças mais novas no Plano Nacional de Imunização, o PNI. O Queiroga também falou que o ministério vai se encontrar com o Instituto Butantan, que é vinculado ao governo de São Paulo, para discutir a disponibilidade de doses da Coronavac. Depois de sustentar o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil lá no início de 2021, a Coronavac deixou de ser requisitada pelo Ministério da Saúde na medida que chegaram imunizantes de outros fabricantes. O Jean Gornstein, que é secretário estadual de Saúde de São Paulo, disse que o Brasil tem poucas doses de Coronavac estocadas e boa parte delas precisa ser usada para aplicação da segunda dose em quem ainda não fez isso. Para vacinar em massa crianças entre 13 e 5 anos, será preciso importar ou produzir mais doses do imunizante. Cabe ao Ministério da Saúde fazer esse pedido para o Butantan, que estima que levaria 45 dias para comprar e receber as doses. Nessa quinta-feira, mesmo sem o Ministério da Saúde ampliar a faixa etária no PNI, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que vai começar a imunizar crianças com 4 e 3 anos a partir desta sexta-feira. O prefeito Eduardo Paes deu a notícia nas redes sociais e escreveu no Twitter, Bora vacinar. Mas, no geral, governos estaduais e prefeituras têm dito que vão esperar as instruções do Ministério da Saúde para começar a se mobilizar para imunizar os mais novos. Isso é necessário até para garantir que a vacinação comece com a garantia de que vai haver doses suficientes para o esquema vacinal completo, além de guardar vacina para quem ainda precisa tomar a segunda dose da CoronaVac. O infectologista Renato Kifuri, que é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, estima que seja preciso ter cerca de 10 milhões de doses para vacinar todo o público com 3 e 4 anos. No Brasil, desde janeiro, crianças acima de 5 anos podem receber a vacina pediátrica da Pfizer e crianças com mais de 6 anos podem ser imunizadas com a CoronaVac. O grupo de bebês e crianças com menos de 5 anos ainda está descoberto da proteção contra a covid. Cerca de 13 países já começaram a vacinar crianças mais novas usando a CoronaVac, a Pfizer e outros imunizantes. A Pfizer e a Moderna fizeram estudos que indicam a eficácia e segurança da aplicação da vacina em crianças a partir de 6 meses de idade. No fim de junho, a FDA, o órgão americano equivalente à Anvisa, autorizou o uso dos dois imunizantes para essa faixa etária, e o país começou a vacinação logo em seguida. As duas empresas não fizeram pedidos para a Anvisa no Brasil, mas têm planos de fazer isso em breve. Numa reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada nesta quarta, a Pfizer falou em fazer isso o mais prontamente possível. A Zodiac, que é a empresa que representa a Moderna no Brasil, estima entrar com um pedido para a vacina ser usada em todas as faixas etárias no início de agosto. Além de pais que têm cobrado pela inclusão desse público na vacinação nacional, especialistas em saúde reforçam que é preciso vacinar logo esse grupo. A covid tem matado, em média, duas crianças de até 5 anos de idade por dia no Brasil desde o início da pandemia, em março de 2020. Foram quase 1.500 vítimas. Esses dados foram mapeados pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a ONG Observatório da Primeira Infância, e divulgados no fim de junho. Aqui vão alguns deles. Em 2020, primeiro ano da crise sanitária, 599 crianças dessa faixa etária morreram de covid. Em 2021, quando a taxa de letalidade pelo novo coronavírus aumentou em toda a população, o número de crianças de até 5 anos vítimas da doença pulou para 840. De janeiro a meados de junho de 2022, foram quase 300. A Isabela Balalai, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, reforçou numa entrevista para o jornal O Globo, no fim de junho, que os números da doença entre crianças não podem ser ignorados, mesmo que fiquem abaixo de outras faixas etárias que enfrentam mais risco, como os idosos. Abre aspas para ela. Crianças e adolescentes morrem pela covid-19 e têm números altíssimos de hospitalização. Achar que isso não é grave não é verdade. A covid mata hoje mais crianças que a meningite meningocócica, por exemplo, que é uma doença temida por todos. Fecha aspas. A perspectiva de poder usar a Coronavac para proteger uma parcela dessa população até 5 anos traz algum alívio. Mas a maior parte das vítimas são bebês. A análise da Fiocruz mostrou que bebês de seis meses a dois anos de idade tem mais do que o dobro de risco de morte por covid do que aqueles com 3, 4 e 5 anos. Os especialistas em saúde defendem que o país se organize para conseguir começar a vacinação dos públicos mais novos assim que a autorização da Anvisa for obtida. E mesmo fazendo isso, bebês de até seis meses de idade, para quem não existe vacina indicada, também vão seguir entre os mais vulneráveis ao vírus. Nas crianças com 5 a 11 anos que já podem se vacinar desde janeiro, a imunização está estagnada no Brasil. Cerca de 40% do público não tomou nenhuma dose dos imunizantes disponíveis. Na visão de especialistas em saúde, isso se deve principalmente a uma falta de empenho por parte do governo, que não investe em campanhas mais focalizadas e também a desinformação em torno do tema, que é muitas vezes disseminada por vozes oficiais. Você deve lembrar que quando a Pfizer, a primeira vacina aprovada para crianças com mais de cinco anos, recebeu o aval da Anvisa em dezembro de 2021, o governo federal demorou quase um mês para incluir o imunizante na campanha nacional e levantou um monte de dúvidas infundadas sobre o tema. O Ministério da Saúde demorou para fechar o contrato com a farmacêutica para receber as doses pediátricas, o que deixou o ritmo da imunização lento lá no início. O presidente Jair Bolsonaro espalhou desinformação e o ministro Queiroga queria até pedir receita médica para os pais. O Renato Kifuri chamou isso de uma campanha contra a vacina numa entrevista para o site Repórter Brasil em junho. Um esforço coordenado na direção contrária do que é preciso para proteger os mais novos na pandemia, que acabou dando resultado, mesmo num país que sempre foi bastante aberto à vacinação. Abre aspas para ele, os pais sempre protegem seus filhos e ficam em segundo plano, mas pela primeira vez na história das vacinas, os pais vacinados não quiseram proteger seus filhos. Na terça, a gente falou aqui no Durma sobre a crise que derrubou o governo do Sri Lanka. O repórter especial João Paulo Charlot agora conta para a gente como a China quer entrar nessa história. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. Oficialmente, o Sri Lanka quebrou no dia 12 de abril. Foi nessa data que o governo avisou que não tinha mais dinheiro para pagar seus credores internacionais. De lá para cá, o primeiro-ministro renunciou. Em seguida, a população invadiu a casa do presidente, que renunciou ao cargo e depois fugiu do país. Não sobrou ninguém da família Rajapaksa no poder. Os irmãos Gotayaba, Mahinda e Basil, respectivamente presidente, primeiro-ministro e ministro das finanças, largaram seus postos. O país está afundando em crises que não parecem ter um fim próximo. No meio de toda essa confusão, quem apareceu oferecendo crédito foi a China. Os chineses ofereceram 3 bilhões de dólares para que o Sri Lanka pusesse suas contas em ordem e evitasse pedir dinheiro ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Eu conversei hoje cedo por telefone com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Maurício Santoro, que é especialista em China. Nós publicamos essa conversa com ele no Nexo nessa quinta-feira. O Santoro me explicou que a China foi a potência que respaldou a família Rajapaksa no poder durante seus últimos 15 anos. Os chineses insuflaram o governo com créditos para a construção de obras milionárias de infraestrutura. Uma dessas obras é a construção de um porto na cidade natal e reduto político da família Rajapaksa. A outra é um enorme estádio de críquete na capital Colombo, por exemplo. O caso do Sri Lanka oferece uma janelinha pela qual a gente consegue ver como a China vem lidando com seu papel de potência. Enquanto os Estados Unidos são mais conhecidos por depor presidentes e mudar regimes para avançar os seus próprios interesses, os chineses, ao contrário, se associam, empoderam e respaldam qualquer governo de turno com o qual eles queiram fazer negócios sem impor condicionantes de respeito ao meio ambiente ou aos direitos humanos, como fazem, por exemplo, as potências europeias. Agora, com a ruína da dinastia Rajapaksa, vamos ver como o Pequim manobra para manter sua posição privilegiada nesse contexto, tocando as obras, fazendo negócios e mantendo um entreposto estratégico para seus interesses geopolíticos na região do Indo-Pacífico. A Netflix anunciou nessa quarta-feira que fechou uma parceria com a Microsoft para desenvolver um novo plano de assinatura da plataforma de streaming que tenha anúncios e seja mais barato. O César Gaglioni escreveu sobre o tema. César, como vai funcionar esse plano? Esse plano de assinatura mais barato deve ser implementado no último trimestre do ano. A ideia é que o usuário veja comerciais de marcas que compraram espaço na plataforma antes do começo dos filmes ou dos episódios das séries. A Microsoft vai fornecer tanto a tecnologia necessária para isso acontecer, quanto uma assessoria para a Netflix conseguir vender o espaço publicitário. A gente ainda não sabe quanto vai custar esse plano, mas essa informação deve ser divulgada em breve. E César, por que a Netflix decidiu apostar nesse tipo de plano agora? Esse movimento da Netflix é uma mudança grande no discurso da empresa, que sempre falou que queria se afastar dos modelos comerciais da TV tradicional. Essa decisão vem no momento em que a Netflix está perdendo assinantes, já que o mercado de streaming tem muito mais plataformas e opções do que tinha há 10 anos, quando a Netflix chegou. A ideia é que essa assinatura mais barata traga novos assinantes e abra novas possibilidades de monetização para a Netflix. No primeiro trimestre de 2022, a Netflix perdeu 200 mil assinantes globalmente. Na última semana de julho, a Netflix vai divulgar os resultados do segundo trimestre, e a expectativa é que a empresa tenha perdido mais 2 milhões de assinantes. O texto do César você pode ler em nexojornal.com.br O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos que Vale. Aliás, se você não assina ainda, tem um link para fazer isso na descrição desse episódio. Olá, eu sou Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana, a gente traz logo três dicas para assistir. A primeira delas é a série Como Mudar Sua Mente, baseada no livro de mesmo nome do jornalista americano Michael Pollan. Ele ficou muito conhecido como jornalista de comida, mas nos últimos anos deu uma guinada como pesquisador de substâncias que podem aumentar o bem-estar e a saúde mental. No primeiro episódio da série, ele resgata a história do LSD, desde que surgiu nos anos 50 numa pesquisa científica séria, caiu no gosto dos jovens e passou a ser demonizado pela política e pela empresa. Nos episódios seguintes, ele fala sobre psilocibina, MDMA e mescalina, sempre com base em pesquisa científica e de olho na saúde mental. Tá na Netflix. Pra quem é fã do músico Nick Cave, tem o documentário This Much I Know To Be True, que mostra os arrobos criativos e os bastidores de um de seus shows. Quem participa desse show é o lendário Warren Ellis, que é membro da banda Nick Cave and the Bad Seeds. O filme, que já tá disponível no MUBI, é dirigido por Andrew Dominic, que é o mesmo cara que fez a nova biografia da Marilyn Monroe. Pra assistir também, tem o novo filme do David Cronenberg, Crimes do Futuro, que acaba de chegar aos cinemas. Ele é feito a partir de um roteiro escrito há 20 anos e segue a linha visceral do diretor. Se você já viu o trailer, já sacou que é bem esquisito e pode ter sentido uma mistura de medo com nojo. A trama se passa em um futuro em que os humanos podem comer plástico e que mutilações corporais são feitas como performance artística. No elenco estão Lea Seydoux, Viggo Mortensen e Kristen Stewart. A gente também tem uma boa indicação pra ler, que é o novo álbum biográfico do escritor português José Saramago, lançado pela Companhia das Letras. Com trechos de livros, textos inéditos e imagens de acervo da Fundação José Saramago, a fotobiografia conecta cidades, personagens e pessoas do convívio do escritor que recebeu o Nobel de Literatura. O livro se chama Saramago, os seus nomes, e é dividido em quatro partes. Espaços-lugares, leituras-sentidos, escritas-criações e laços-pessoas. Para terminar, uma dica para quem está em São Paulo, que pode se inscrever no curso sobre arte e crise climática no MUBI, o Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia. Em quatro aulas, que acontecem nas segundas-feiras até 15 de agosto, a pesquisadora Patrícia Mourão fala como a arte e os artistas entenderam o aquecimento global e as outras transformações pelas quais a natureza vem passando nos últimos anos e esse grande alerta amarelo que está aceso sobre nossas cabeças. O curso é gratuito e as inscrições podem ser feitas no site do Museu. Por hoje é isso, mas na próxima semana eu volto com mais dicas boas do Achamos que Vale da Gama. Até lá! Da ampliação da vacinação infantil contra a Covid, passando pelo papel da China na crise do Sri Lanka e pela nova estratégia comercial da Netflix e terminando com as dicas culturais da Gama, durma com essa! Com o roteiro de Letícia Arco Verde, produção de Aline Pellegrini, participações de César Galeone, João Paulo Charlot e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã, sexta-feira, é dia de extratos da semana. Eu trago para vocês um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto